Quero agradecer primeiramente a Deus Banda Luxúria Tá sendo consagrada com esse novo CD em todo o Brasil Com mais de 30 milhões de visualizações no palco MB3 Hoje Luxúria é a primeira banda mais ouvida do Brasil, galera! Ô faz o L Ô faz o L Eu sou a bagunça Que Oliveira Produções Eu vou ir pra Luxúria Essa menina tá louca, maluquinha, pirada Ô Angelina! Olha a menina maluquinha Que a gente vai limpando E ela é pau pra tá imbuido Chapada de pequena, ela desce até o chão Vai se remexendo, vai lançando o povozão Menina maluquinha A gente vai limpando E ela é pau pra tá imbuido Chapada de pequena, ela desce até o chão Vai neguinho, vai se requebrando, vai, 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 vai! Maluca sonhada, toda atrevida Ela é a primeira a descer na pista É lance o cordeiro, bota pra quebrar Corpinho, sarada, é de arrepiar Corpinho, sarada, é de arrepiar É de arrepiar E ela é da minha E ela é da minha Menina maluquinha E sabe o que quer Ricardo e Rafael Moura De oliveira, produção Essa menina tá me tirando do sério, Ricardo Olha a maluca, pirada, toda atrevida Ela é a primeira a descer Balance o cordeiro, bota pra quebrar Corpinho, sarada, é de arrepiar Eu tô ouvindo você cabrendo daqui, meu guia Você merece ela já Maluca, pirada, a manche na balada E ela é top em qualquer parada Menina maluquinha E sabe o que quer Tem cara de novia Mas tem corpo de mulher Maluca, pirada, a manche na balada E ela é top Menina maluquinha Linda, linda demais Novia Luxúria Me liga, me liga, me liga, neguinha Adota meu whatsapp Vai filho, vai, vai, vai Essa menina tá louca, vai louca, pirada Hoje é linda Menina maluquinha E sabe o que quer Só de um Noch e um, oito, ois Nove e um, j 28 joga o meio Joga e vela pra moidores É Cê guarda o ch Ja Oh, 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 oh